Olá família, evangelizar nossa missão, acolho todos vocês que rezam conosco pelas redes sociais Também para todos aqueles que estão nas nossas rádios parceiras deste projeto de evangelização Rádio Vida Nova FM 104.9 de Americana São Paulo A Rádio Lapa FM 104.9 de Amélia Rodrigues Bahia A Web Rádio Castilho de Cambé, Paraná A Web Rádio Vitral de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais E a Web Rádio Coração de Mãe de Recife, Pernambuco Estamos neste segundo domingo da quaresma, momento de penitência E nós vamos meditar o Evangelho de Marcos capítulo 9, versículos de 2 a 10 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na sua presença Agora Senhor, colocamos a nossa vida em tuas mãos Senhor Que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos lave, nos purifique, nos leve a vivermos uma vida conforme o coração de Deus A sermos guiados pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo nos ilumine Pedimos Senhor, a tua luz Senhor, para essa reflexão do Evangelho Que a tua palavra Senhor, penetre em nossos corações Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João E os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha E transfigurou-se diante deles Suas roupas ficaram brilhantes E tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar Apareceram-lhe Elias e Moisés E estavam conversando com Jesus Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus Mestre, é bom ficarmos aqui Vamos fazer três tendas Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias Pedro não sabia o que dizer Pois estavam todos com muito medo Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra E da nuvem saiu uma voz Este é meu Filho amado Escutai o que Ele diz E de repente, olhando em volta Não viram mais ninguém A não ser somente Jesus com eles Ao descerem da montanha Jesus ordenou que não contassem a ninguém O que tinham visto Até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos Eles observaram esta ordem Mas comentavam entre si O que queria dizer Ressuscitar dos mortos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Meus irmãos Em primeiro lugar O que a gente precisa contemplar aqui É essa questão de Jesus levar Apenas três discípulos Pedro, Tiago e João Então, além de Jesus Pregar e ensinar algumas coisas Somente aos doze Claro que Jesus falava as multidões Mas algumas parábolas Só eram explicadas entre os doze Ok? Algumas pessoas poderiam hoje Chamar isso de panelinha Não é isso? Muitos falam dessa forma Mas Jesus, Ele tinha sim Um discipulado Ele estava treinando os doze apóstolos Ser um da multidão É diferente de ser um apóstolo O pessoal da multidão Iam lá para ver Jesus curar Iam lá para ouvir as suas palavras Sábias Com autoridade Eles iam lá para escutar E voltavam para casa E iam embora Eles não tinham compromisso com Cristo Os apóstolos não Os apóstolos foram Largaram a família Para seguir Jesus Os apóstolos passavam frio com Jesus Fome com Jesus Meu irmão Nós somos chamados a ser Muito mais do que multidão A ser apóstolos Não estou falando que todos nós Devamos agora Largar tudo Ir para o mosteiro Não é isso É justamente entregar a nossa vida Por inteiro a Jesus Dentro da nossa realidade Nós não somos chamados A sair da nossa realidade É claro que tem pessoas Que tem essa vocação De sair do mundo Para um mosteiro Para algo mais Místico E etc Mas O Senhor Nos chama a ser Sal da terra E luz no mundo E para ser sal da terra O sal tem que ter sabor E só quem dá sabor É nosso Senhor Jesus Cristo Para ser luz no mundo Nós temos que iluminar E a luz Ela vem de Cristo Nós não somos luz Jesus é a luz E é essa luz de Jesus Que brilha em nós Nós poderíamos nos configurar Comparar com a lua A lua não tem luz própria Ela reflete a luz do sol É assim nós temos que ser Refletir a luz Então meus irmãos Nós somos chamados sim A sermos discípulos de Jesus A termos um compromisso Muito maior do que Sentar lá no banco Ir lá na igreja Sentar no banco E ouvir palavras sábias Sermos um consumidor da igreja Não é isso? Muitas vezes Muitas pessoas Nós somos consumidores Queremos ir lá Queremos ir na melhor missa Na missa que vai mais nos satisfazer Naquilo que é mais gostoso Ah não Vou no grupo de oração Que é mais gostoso Que é mais legal E a gente acaba Caindo numa armadilha Sem saber Que é qual armadilha A de querer que o mundo Gire ao nosso redor Nós começamos a transformar A gente como centro de tudo E não Cristo Porque tudo tem que me satisfazer A missa tem que me satisfazer O grupo de oração tem que me satisfazer Mas espera aí meus irmãos Não é isto que foi a vida dos discípulos Não é isto que foi a vida dos apóstolos O pessoal da multidão sim Você pode até dizer Mas o povo da multidão Que louva Jesus Tempos depois gritou Crucificam Meus irmãos Nós não podemos ser multidão Nós temos que ser discípulos Discípulos de Jesus Nós temos que compreender o mestre Nós temos que chorar com o mestre Nós temos que deitar Nossa cabeça no colo de Jesus Como João deitava Nas nossas dores Nos nossos sofrimentos É com Jesus que nós contamos O nosso melhor amigo É ele o nosso melhor amigo Meus irmãos Nós somos chamados A fazer parte desse ciclo íntimo Desse círculo íntimo com Cristo E mais ainda Além dos doze Existia um círculo mais íntimo ainda Que é desses três Pedro, Tiago e João Em vários momentos Jesus só chama esses três E justamente aqui Nessa transfiguração Jesus chama os três Quem são esses três Meus irmãos Todos os apóstolos Morreram martirizados Mas Pedro, chefe Tiago, evangelizador João, aquele que mais amava Meus irmãos Nós temos características diferentes Nós somos diferentes Graças a Deus Mas nas nossas diferenças Nós precisamos Colocá-las todas No colo de Jesus Porque se nós vivermos Como do mundo Fôssemos filhos do mundo Seremos Uma lástima Seremos os piores Meu irmão Nós precisamos ser filhos do céu Filhos de Jesus E as nossas qualidades E os nossos desfeitos Serão transformados É claro que Pedro Tinha só característica própria Tiago era totalmente Bem diferente de Pedro João bem diferente De Tiago e Pedro Isso mostra para nós Irmão Que não importa As nossas diferenças Importa Se nós as colocamos A serviço do Mestre Então meus irmãos Esse núcleo dos apóstolos Nós somos chamados a ser A sermos chamados A essa transfiguração É o momento íntimo Do Mestre É o momento em que Jesus se revela Ali está Aquele Jesus Aquele homem de Nazaré Aquele homem simples Aquele homem pobre Que falava do Pai Que vibrava Aquele homem de Nazaré Ali na transfiguração Se mostrou O Filho de Deus Ali ele se mostrou O Cordeiro de Deus Ali ele se mostrou Com a Santíssima Trindade Unido Ali ele se mostrou O Senhor do céu e da terra Ali ele se mostrou O Jesus Cristo O Verbo Que se fez carne Ali ele se transfigurou Irmãos Ali se transfigurou A segunda pessoa Da Santíssima Trindade Que participou Da criação do homem Quando disse Façamos o homem A nossa imagem E semelhança Ali meus irmãos Jesus se transfigurou E conversou Com Elias e Moisés Os dois grandes sinais Do Antigo Testamento Moisés simbolizando Todo patriarcado Todo pentateuco Toda história Que nasceu O povo de Deus Que culminou Na libertação No Egito Moisés Levando o povo A terra prometida E logo depois Que a nação de Israel Se estabeleceu Com os reis Ok Com os juízes E depois os reis Vieram os profetas Os homens de Deus Anunciando O querer de Deus A vontade de Deus É o momento Do profetismo Irmãos Dois grandes momentos Que se dividem No Antigo Testamento Moisés E Elias Simbolizando Todos os profetas E os irmãos Jesus É o Senhor da história Ali Moisés E Elias Conversando com Cristo Simboliza Jesus Fechando um ciclo E Jesus Trazendo esse Novo Testamento Essa nova vida Irmãos Paremos de ser Cristãos Que só quer Ficar lá na tenda Que só quer Ficar no grupo De oração Melhozinho Que satisfaz O seu ego Que só quer ir Na missa Que satisfaz O seu ego Meu irmão A missa É o sacrifício Incluento De Jesus Na cruz Toda santa missa Seja ela como For celebrada Desde que se cumpram Os ritos oficiais É o sacrifício De Jesus E ali é momento De adoração Ali é momento De viver O sacrifício De Jesus E não para que A missa Seja um momento De festa De forma Que me aliene De forma que Como é que fala Amansei o meu ego Não meus irmãos Não é o nosso ego Aqui É Jesus É o momento De adorar O Senhor É o momento De colocar O Senhor Na frente De tudo Ele é o centro Ele é o mestre Nós te pedimos Senhor Que o Senhor Nos dê Essa intimidade Que o Senhor Nos dê Essa comunhão Convosco Senhor Para que nós Possamos ser Fieis a vós Senhor Nós queremos Senhor Ser como os apóstolos Estar aos teus pés Senhor E participar Dos teus mistérios Senhor Mas não só Ficar ali No mistério Senhor Mas mergulhar Também Em salvar o povo E ser salvador Isso eu te pedi Jesus Nesse domingo Nessa quarentena Em nome de Jesus Amém Amém